Fala galera, hoje não vamos fazer mais adiantada na moto do pretinho, daqui a pouco ele tá chegando aí também, aí ele vai explicar a vocês sobre o preço do jogo junto, que chegou, dos retentores, aí daqui a pouco ele vai falar com vocês aí. Hoje a gente vai montar a parte de embreagem, a parte do magneto, tracar os retentores ali e mexer no cabeçote. Vê se a gente deixa o cabeçote pronto também hoje, dia e domingo, aí eu falei com o pretinho pra gente dar uma adiantada na moto dele, pra quando chegar o pistão já tá tudo pronto. Show? Daqui a pouco ele tá chegando aí. Até quando o pretinho não chega, eu vou trocar o retentor de embreagem, primeiro. Vou separar a câmera aqui. Filé. Eu já tirei a travinha que tinha ali, aí aqui o bracinho, o retentor de embreagem. Top. Aqui é o kit retentor que ele comprou. Aí eu vou abrir ele agora, pra tirar o retentor de embreagem, aí depois ele explica o preço pra vocês. O retentor novo. Pressão filé. Vai. Vai. Viu? Fiu? Encaixadinho no esquema Chegou o vagabundo Vai lá comigo Chegou o maior elemento Ô safado Olha a cara dele Eu não passo aqui, eu não passo Você tá tão gordo assim? Ah, mas Não é eu que tô gordo Esse portão tá pequeno demais Vem ver a galera, vem ver a morte dele hoje Se eu juro Ah, você vai vir hoje, né? Falei com você que eu vi ou vim mesmo? Pode ter que vir mesmo Pronto, tá no lugar de embreagem Galera Como eu tinha falado pra vocês a questão do Que eu ia falar as peças das coisas tudo certinho O jogo de junta chegou Eu trouxe, acabei que não expliquei o valor Os treinos tudo certinho Joguinho de retentor também Chegou Esse joguinho, galera De junta e retentor Saiu por R$810,00 já com frente Esse joguinho de junta é o mais completo Vem com a tampinha Com a juntinha da A guarnição da tampa de válvula Vem com os retentores de válvula Mas eu coloquei os retentores de válvula Esse aqui é a Veda Mods Vem com os retentores em tudo Da bomba d'água O retentor não A juntinha da bomba d'água Anel de escape E esse aqui é o joguinho completo de retentor da moto Entendeu? Esse aqui vem Retentor de bomba d'água Retentor do pião Do passador de marcha Mas No caso aqui do retentor Da bomba d'água Eu falei com o Maurício Eu optei por não trocar Por deixar esses retentores aqui guardados Porque tem menos de duas irmãs, galera Que eu troquei Eu troquei a junta dessa tampa aqui E troquei os retentorzinhos Que eles ficam aqui dentro Esse retentor aqui, ó Tem duas semanas que eu troquei Então ele tá zero Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse retentor aqui guardado Pra mais pra frente Se precisar trocar Eu tenho eles É ou não é, Maurício? Eu sou Maurício Eu sou mecânico internacional Tirando o disco do olho Que tava desde ontem Tá doido aí, galera? O motorzinho já tá bem adiantadinho O Sidney falou que o pistão deve chegar segunda ou terça-feira É o seu canal Nossa, mas que aí já vai dar pra montar Já vai dar pra maciar e meter o cacete nesse trem Nossa, que eu juro Minha vontade é já montar e acelerar de qualquer jeito Igual o Eliveldo falou Que macia ferro é fogo Você tá doido Aí dá ruim, né? Aí, galera, ó Já foi montada aqui a tampa lateral Já foi montada Assombração do meu Olha, né? E aí, ó Já foi montado todos os retentores Já foi montado bomba d'água pro lugar Filtrinho de óleo Tampo da embreagem Aqui que já tá no lugar Os retentorzinhos Do lado de cá, ó Já fechamos a tampa do estator Vamos fechar essa tampinha aqui Vamos jogar óleo Pra poder ver se ela tá lubrificando Se ela tá subindo o óleo certinho Ó, retentorzinho do pedal de marcha Do pião Já tá tudo no esquema Cê tá doido Galera, ó Já tá tudo no esquema Igual eu mostrei pra vocês Retentor Agora nós vamos ver se ela vai lubrificar O Maurício tá dando a limpeza aqui A óleo Que caiu um pouquinho O óleo na hora de colocar Segura a corrente meu preto, velho Aí nós vamos segurar a corrente aqui Fica aí, galera Funciona o que aqui? Aqui vai jogar o óleo primeiro aqui Que depois que vai retornar pra cá Pra lubrificar o cabeçote Porque no caso a junta tampa Essa Ó, subiu Subiu o óleo Aí eu vou apertar aqui Aí vai vazar o óleo aqui Aí que vai subir o óleo Pra lubrificar O cabeçote Às vezes comando Cê tá doido Ó, galera Ó A parte de baixo Já tá finalizada Tá Tudo no esquema Agora é só mesmo Agora vamos fazer o cabeçote Isso Deixar o cabeçote pronto Pra quando chegar o cilindro Isso Chegar o pistão Aí galera É o seguinte O pistão tá pra chegar Hoje No caso é domingo Inclusive Nesse exato momento Tá rolando a trilha Da Lagoa Seca Né, ô Maurício Isso E nós aqui Trabalhando Trabalhando Aí o que acontece O O pistão tá pra chegar Ou Amanhã No caso segunda-feira Ou na terça-feira Então a gente vai deixar tudo pronto Pra só chegar Montar o pistão pro lugar Encaixar o cabeçote E funcionar e solerar E não vai dar erro Né É Se Deus quiser Né Ah não Mas só dá até lubrificado Os retentor já tá tudo no esquema E é uma coisa que o Maurício Falou também galera É Por aí a gente ter já colocado o óleo nela Ela vai ficar parada com o óleo na parte de baixo Se der algum vazamento A gente vai ver Nós vai ficar sabendo direitinho É Mas vai dar bom Tirar seu óleo Você tá doendo Olha o filho aqui Viado véi Agora galera Espero Agora galera Nós vamos partir Para o cabeçote Você tá doido Galera Vou iniciar aqui Na desmontagem Do cabeçote Eu tava trocando a ideia Com o Maurício aqui Lembrando que Essa posição dos copinhos Aqui ó É a mesma coisa de tornado Não pode mudar a posição Se mudar Depois tem que fazer Partilhamento Assim fica mais fácil Pra você mexer Porque você tirando Na mesma posição Fica mais fácil Pra você Depois é Partilhar né Porque se você mudar Depois a mão de obra Vai nada Pra ficar partilhando Que fica mudando A partir de posição Isso galera É enjoada Porque é coisa De milésimo Né É É É 15 de folga Aí tipo assim Às vezes você muda a posição Numa vai ficar mais apertada E não É Aí depois tem que repartilhar Todinho de novo Pois é Então ó Aqui tá tudo marcadinho Só deixar assim Não mexer Isso Agora vamos amontar O cabeçote Nossa senhora Que chapeleta A válvula é tudo boa Gente Pode ver que tá tudo grossa Olha só As válvulas quando começam A dar problema Isso aqui ficou como uma faca Isso aí E olha galera O tamanho da válvula Olha só A área dela De fechar o duto ali Muito grande Ele não tá muito carbonizado Maurício Não Só mesmo limpar Não fazer Limpar E fazer Um acertamento leve De válvula É Lembrando galera Até uma coisa Que a gente tava Conversando aqui Essas válvulas aqui Não podem usar pasta Aquelas pastas Abrasivas Aquelas brabas Né Maurício Isso Eu esmerilho com pasta De De polimento Pra você ter ideia Né Maurício Isso É só pra É só mesmo Porque tipo assim É só mesmo pra dar uma limpeza Ali Porque isso aqui Essas válvulas Pra ser de titano Elas tem um tratamento Que Especial Um tratamento especial E olha galera Elas Rapaz Vocês não tem noção É muito leve Muito levinha E essa hastezinha É muito fina Se você passar no meio Até o fogo dela É diferente Pois é Eu vou lá limpar Enquanto o Maurício Vai desmontando aqui Isso Vai adiantando Aí galera Riqueza minuciosa Ele dos juntos Olha só que top Tá ficando Tá gravado Tá aqui ó Agradecer o patrocínio Do nosso amigo Léo Dutina Patrocinou a gente Com piraqueia Você tá doido? Nossa senhora Olha o Covid Nossa Essa gripe brava Do samurai Amarrar um cordão De sabuto No seu pescoço Pra você parar Eu não juro É tá doido Olha bem galera Deixa eu mostrar As passagens Aí galera Vocês vê que As preparações Que eles fazem Cabeçote de Tornado Que faz os dutos Desse jeito Nessas motos Já é original Olha O tamanho da galeria De dimensão É mais top ainda Olha só o tamanho Galera Que trem sinistrão Olha atrás Olha lá Que trem Que passagem De fluxo de ar Olha só galera Acho que a moto gira Olha bem o fluxo De ar desse trem O trem é top Se eu só dar bom Você tá doido Ah e aí outra coisa A moto pretinha Nunca teve quebra nenhuma Vocês podem ver Que o cabeçote é perfeito Isso aqui é original mesmo Que tem essa marquinha Ó Geralmente quando a moto Quebra a válvula Isso aqui fica tudo regaçado É Aí tipo assim Se a pessoa faz um serviço De recuperação de cabeçote Ela não tem esse caracachentozinho Não fica igual ao original Fica liso Porque na hora de lixar Desmerilhar Fica lisinho Você tá vendo Que esse aqui Tá caracachentozinho É porque é original E a minha motinha Tá top Meu amor Aí galera Lembrando ó Essa qualidade De serviço aqui Você encontra Ah Sai que o meu sobrinho De bobiça aí O meu É que o meu sobrinho Você tá vendo Você tá vendo Galera Me trouxer a motinha Pra fazer o serviço aqui É esse tipo De tratamento Que o nosso vai ter Ó Vai sair com os dutos Tudo limpinho Vai sair tudo aqui E Léo Olha só Isso aí Nós não tem máquina de ratear Nós limpa Manualmente Você tá doido Olha lá Deixa eu não cava umzinho Tá lá Tá empenhando o trem É lá O trem é feito Nos mínimos detalhes Mesmo Galera Cê tá doido Aí galera Vamos pro Pro Na verdade Essa moto Vai fazer só um polimento Das ovos Com essa massinha Que ó Grand Prix Massinha de polir Coisinha simples Galera Só mesmo pra Dar uma limpeza Só A gente Vou adorar Cê Cê Aí, top da Galaxy. É só um pouquinho mesmo, galera. Só pra polir. Olha, ficou lisinho. Olha só. Não agride. Entendeu? É só um polimento, ó. Vai pra segunda. Galera, esse aqui é um processo rústico que a gente vai fazer pra ver se o cabeçote tem algum empeno. Porque, tipo assim, se ele tiver empenado, a junta não aperta por igual e ela pode vazar com pressão ou se não começar a vazar água ou algum vazamento. Esse aqui, galera, é um processo rústico que a gente vai fazer e vai ver. Se a gente desconfiar de alguma coisa, a gente manda pra retífico. Isso aqui é só pra gente ter uma noção. Então, calma aí, Maurício. Eu vou botar um tripé aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um blindex. Isso aqui é um blindex, galera. É uma superfície totalmente plana. Entendeu? Que ele usa justamente pra isso. E nós vamos, ó. E nós vamos fazer um movimento aqui. Movimento circularmente. É. Calculado. Isso, ó. Eu seguro, né? Desenvolvido por... Por... Gambiar Rachel. É. Só uma gambiarra, galera. Mas, tipo assim... Ih, tem muita gente que faz isso. Eu acho que tem a gente que faz isso. Aí, ó. Aí, que topo. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Tudo bonitinho, hein? Tá vendo, ó, como é que tá? A superfície tá polidinha. Vamos supor. Se tivesse alguma parte que o cabeçote não tava pegando, ia ficar mais escuro. Você vê que o... Tá pegando perfeito. A parte, ó, tá pegando perfeito. Tá pegando tudo no teu lugar, ó. Aham. Se a gente olhasse aqui alguma coisa, desconfiasse que ela não tava pegando, aí a gente mandava pra retífica e pedir pra fazer a planer. Mas tá topo. Pode ver que tá tudo luxo. Tudo pegando. Aham. Se tivesse uma parte mais escura, ela ia pra retífica pra fazer a planer. Mas aqui, graças a Deus, não vai ser preciso. Luxo. Show. Show. Aí, galera, ó. Vai instalar agora os retentor de válvula no lugar. Originais. Originais Kawasaki. São o pretinho que tem. Ah, tá. Olha só. Originais Kawasaki. Originais. Aí, vai abrindo aí. Vamos pra baiana. É. Os pretinhos folgados, cara. É, nós vem aqui pra poder ver o negócio. O cara bota nós pra trabalhar. Agora, rapaz. Ele nem abriu nem essa porta pra mim. Eu tô desgrampinhando aqui. Desgramando. Galera, uma dica que eu vou dar pra vocês por causa dessa experiência que eu tô tendo com essa moto. Procura, antes de vocês procurar preço de peça paralela, procura por peça original, porque o preço, de repente, vale a pena. Pegou uma biela original, R$1.200, comparado a uma Osner, que é R$1.800, quase R$2.000. Ô, mais caro. Então, e tipo assim, você... Eu sou muito mais da peça original que a Osner. Nossa mãe. Então, às vezes a pessoa, só de falar, a peça original é mais cara. De repente, não. Faz uma pesquisa que, de repente, vale a pena. A Kawasaki, os preços das peças originais dela são muito bons. Então, e a gente tem aqui por perto o Zangamotes, que é autorizado. Autorizado Kawasaki, que o atendimento lá é bom. Você pode mandar um zap lá, que eles respondem. Então, é top. Desembola rápido. É, desemboladamente. Desembolado. Ó, preto velho. Leva o sacolinho, bota no quarto. Pra lembrar. A luta. Já no lugar? Já no lugar. Aí, galera. Mostra ali. Ó, os retentor de válvula tudo já instaladinho. Os quatro. Pelo nosso mecânico, Maurício. Mecânico. Especialmente. Esse pretinho é um set e um. Aí, galera. Montar as válvulas nas posições original. Não pode confundir. Vai ficar neném. Vai ficar filé, só eu. Capricho. Ó, já limpamos as válvulas, galera. Lavamos tudo direitinho. No esquema. No esquema duas. Eita, treino. Ô, pretinho. Meu. Sua calça caiu? Ah, calçadinhos com botão de ferro. Eu ia se esfregando o cabelo. Tem nada de botão de ferro. Ah, não tem não, Maurício. Não tem não, Maurício. Você lavou meu poro? Você quer... Ó. Aí, você. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, galera. Não tem poro, você não quer poro pra nós? Nossa, olha só. Cruz, credão. Que aí, rapaz. Agora, vamos agotar os pratinhos. Os pratinhos. E as molinhas. Isso. Aí, tal também. Minha irmã, galera. Olha a posição que os pratinhos ficou ali. E agora, na hora de amontar, nós já temos um boto caseiro que é muito mais rápido. É, esse aí é top. Que fica botando no breguete. Aí, ó. Já tá encaixado. Olha, bem. Ah, você tá doido. Só ele. Rapaz, tem uns trancos. É só a mecânica industrial brasileira que faz mesmo, cara. Ai, que top. Muito mais rápido. Depois que terminar, vou mostrar a vocês como é que funciona. Porque, às vezes, tem gente que não sabe. Que não conhece esse metro. Esse metro caseiro ali. Isso eu aprendi com o meu amigo, gasolina. E ele que me mostrou essa técnica. De marzinho. E esse é o jeito. De marzinho e curapão. Curapão. Nem quero saber por que, capilha de lixo. Mas é que deixar um treino registrado no canal do Pequim. Sobre o de mar. O de mar. O de mar é freguês nosso de trilha. Toda vez toma pau pra nós. Verdade, verdade. Não é de hoje, não, hein, Maurício? Tem muito tempo que aquele nego toma pau pra gente. Galera, tem treze... Tem treze... Tem treze anos que eu faço trilha. Desde os meus primeiros anos de trilha eu já conheci o Maurício. Conheci o demais. E todos os dois sempre tomou pau pra mim. Não, eu... Aí, agora o negócio é que, ó... Eu peguei uma chave de vela que não estava usando mais. Um pedacinho de câmbio de aço. Fecho. Vai ter que escapulir o suco. Ficou olhando? Só colocar aí, galera, e pronto. Não precisa ser exatamente só de vela. Um pedacinho de... É, pode ser uma coisa. Um pedacinho de tubo. Até um soquetezinho de... Um alongadorzinho de soquete. Aham, fica pra virar cedo. É. Aí, galera, esse é o resultado do cabeçote. Limpinho. Já com... Pulidinha cedo. Já com as válvulas tudo pro lugar, tudo certinho. Por hoje... Ficou assim, aí, ó. Aí. Porque tem... Se tivesse uma máquina de jatear, podia ter jateado ele, mas é um trem que não tem necessidade. É só por questão de... Já tá descarbonizado direitinho, bonitinho. É só por questão de estética mesmo, né? Isso aí. Mas depois que a gente vai montar, a gente vai lavar a moto dele todinho, que o pretinho não lava, né, porra? Ah, não lavo, não. Vai lá ver se minha moto tá encardida lá, ó, vagabundo. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o... Vou ver se tá vedando as quatro válvulas certinho. E depois a gente vai botar os copinhos pro lugar. E vou ver se vai precisar partilhar alguma válvula. Dá pra afrouxar alguma coisa, mas acredito que não. É, olha o resultado, galera. Vê se o trem ficou. Show. Show de bola. E registrando, o Dilma é ruim. E o Maurício também, cara. Não, eu não. Rapaz, ó, vou falar um negócio pra você. Quando nós andarmos de CRF, rapaz, eu dava um couro nele, dava couro no tom, dava couro a todo mundo. No tom é verdade. Agora em mim, não. Safar. Aí, galera, o cabeçote já tá montadinho. Agora só vai faltar ele colocar... Os eixo de comando pra gente partilhar. Isso, os eixo de comando. Conferir a folga das pastilhas pra poder partilhar. Aí, ó. Olha no detalhe a grossura das válvulas. Cê tá doido, rapaz. Olha. O bicho tá zero. Ó, tudo limpinho. No capricho. Desse. Lembrando, lembrando. Lembrando que hoje é domingo. Hoje é domingo. Acabou a escravidão. Acabou a escravidão, galera. Ó, eu vim aqui pra poder fazer companhia pra ele, que eu estou pagando caríssimo. Mentira. Na mão de obra. Eu não passei com a Luiz na moto, não. Tô pagando caríssimo e ele botou pra trabalhar, ó. Olha o meu. Eu não passei com a Luiz na moto. Aí, galera, tá mandinho. Aí, ó, ó. Mostra a questão do calinho do compressor aí, ó. É, aqui, ó, o compressor. Ó. Ó, que abre lá o... Olha lá, galera, tá vendo, ó? Que na hora que a moto tá funcionando, isso aqui gira e para de... É, a força centrífuga faz esse peso abrir. Cair para destravar, ó. Aí some esse calinho, tá vendo? Aí, vamos supor, a moto parou, ele faz assim. Isso fica leve aqui cá, senão ninguém fica lá. É verdade. Galera, ó. Você vê, os comandos estão zero quilômetro, ó. Não tem desgaste, não tem nada. Só tá torto. Hã? Os comandos dele só tá torto, ó. Aham. Eu vou botar... Eu vou botar um corticão na minha moto, só pra ficar bom. Eu vou levar lá pra aquele moleque lá preparar com a moto ser original. Aham. Esse vagabundo tá falando mal das minhas coisas. Mas eu vou mostrar o escapamento da moto dele. Olá, cobertinho! Eu vou mostrar o escapamento da moto dele aqui. Pra você ver que coisa mais... Ah, não dá pra você entrar aí. Ah, aqui. Aqui, ó. Olha que trem mais lindo. Você tá doido, rapaz. Aí, não tem aqueles escapamentos de XLR, aquele... Eu vou deixar uma foto aqui em cima, aqui, ó, do escapamento. Ah, mano! Olha só. Diz ele que é pro-circuit. É esse cara da rola, senhor. Tá doido pra trocar. Tá falando que é boa, mas tá doido pra trocar. Epa! Trocar com medo, senhor. Ô, Maurício, até que ela não é tão feia, não, mano. Ela é horrorosa por ser. Ela... Ela é horrorosa. Vai cortar uma vezinho, mas você vai ficar lindo. Ih, opa, você é muito sacana, cara. Galera, ó. Tirando as brincadeiras, nós estamos juntos aqui. Uh! Domingão. Vou encerrar essa parte do vídeo por aqui. Não sei se vai ser o final deste vídeo. Já tá no lugarzinho, lubrificadinho. Agora é só mesmo. Retrozinho e tchau, Paulo. E acelerar. Você tá doido? Galera, tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Até logo. É nóis. Deixa o like e compartilha. É isso aí. Ah, meu Deus! Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. A CIDADE NO BRASIL